Fala corredores, tudo bem? Estão vendo pessoal diferente aparecendo aqui no vídeo, né? Eu não estou em casa e a partir de agora eles vão aparecer com frequência. Porque eu estou na Care Club, eu vim aqui buscar orientação e ajuda para melhorar o meu coordenamento físico para poder correr a Maratona do Rio, afinal eu sou embaixador da prova. Estão aqui com dois profissionais que já estão cuidando de mim já há praticamente um mês e eu estou esperando só fechar aqui o primeiro mês para poder mostrar o retorno e já mostrar alguns resultados do que a gente está fazendo. Então com vocês, quem está cuidando de mim, crianças, vamos embora, se apresenta aí e agora é com vocês. Tchau! Tudo bem, gente? Meu nome é Caio, Caio Seniza, eu sou médico de esporte aqui da Care, estou aqui hoje com a Care Anivalente, sou nutricionista também aqui na Care. Hoje a ideia, na verdade, de vídeo que a gente vai fazer com o Silvio, é falar um pouco sobre o nosso papel como médico de esporte e nutricionista esportivo na saúde e na preparação do Silvio para as provas que ele for fazer, quais seriam as etapas que ele precisa fazer, quais exames que são necessários, como é que envolve todo esse preparo para a prova. Hoje a nossa ideia é falar um pouco mais sobre uma queixa que ele já veio para a gente. Exato, sobre o Recurguente. É uma queixa que é muito comum, um corredor de rua, não é só dele, e que na primeira consulta ele já falou para a gente que ele costuma ter muita cãibra e membro inferior na ponturrilha em determinado ponto, determinada quilometragem ou de treino ou de prova e que obviamente, como quem já sentiu cãibra sabe, acaba atrapalhando demais, você não consegue completar o treino ou a prova. Então a ideia é a gente falar um pouquinho o que é cãibra, como evitar, como a gente faz o tratamento disso, então todos esses aspectos estão envolvidos. E aí os primeiros aspectos que a gente começou a observar, para começar a entender as razões pelas quadritas intânicas, cãibra, eu acho que um vídeo de exames, né, para a gente dar uma olhada. É, a primeira coisa é sempre a gente tenta, pela história que eles nos contam, qualquer paciente conta, a gente tem que tentar descartar alguma causa patológica que não seja relacionada ao exercício. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm miopatia, algumas alterações de tireoide, tem uma predisposição maior até cãibra e a gente tem que corrigir esses fatores. Como não é o caso dele, já pela história, a gente já detectou que era uma câmera realmente relacionada ao exercício, a gente tem que partir por que isso está acontecendo. Primeiro explicar para ele os principais fatores associados e a gente ir corrigindo aos poucos. Então... E a nutrição estava um caos. A nutrição é... A nutrição tudo está um caos. A parte alimentar, óbvio, a gente tem que fazer todo um processo de melhora de compulsão corporal para melhorar a performance na prova, mas também todo... o aporte também de suplementação durante, que estava extremamente afim, que a gente identificou. A gente está fazendo todo um processo de repreinamento de suplementação de prova, hidratação, que é um fator também, e reposição tumensal, que são os fatores... As intervenções mais básicas e rápidas que normalmente já dão solução para a cãibra. Não necessariamente pode ser que dê solução, assim que vai contar com a gente nos próximos capítulos. Mas já falou um pouquinho que melhorou um pouquinho, né? E o que é cãibra, no modo geral, para a galera? Então, a cãibra... Como é que ela acontece? Existiam muitas teorias e existe uma teoria mais aceita atualmente. Quando começou a se estudar cãibra, tinha uma ideia que a causa dela única era a de falta de alguns eletrólgicos, principalmente sódio, potássio. Vai analisar alguém? Não, vai analisar alguém. A gente vai ver que isso está associado, mas o que é cãibra? A cãibra, na verdade, é uma... Ela está associada à fadiga muscular e o sistema nervoso central, via principalmente neuromotor alfa, ele fica enviando uma mensagem para a contração muscular, que a gente chama de um sinal eferente, sem a inibição aferente. Então, fica tendo aquela contração contínua, muito dolorosa. Então, é basicamente isso. A fadiga muscular, o sistema nervoso central manda isso por fadiga muscular. E aí a gente entra em todos os fatores que estão associados à fadiga muscular. Então, qual o principal fator? A pessoa que é destreinada e quer fazer um volume, uma intensidade de treino que não está acostumada. A cãibra tem que ocorrer. Outro fator, que a gente já citou, a parte nutricional é essencial. Então, tem reposição hidroeletrolítica, então, de fluido, água, alguns outros tipos de isotônicos. E os eletrólitos também traem sal, magnésio, potássio. Tudo isso está associado também à cãibra. Outra questão muito importante. E recuperação. A recuperação estava muito aquém de todos os treinos também, porque a alimentação não estava adequada, a alimentação também não. Então, pode ser um fator que já propicia uma cãibra, poderia acontecer no quilômetro 45, que acontece no 15 ou 20. Porque o aporte deles, por exemplo, tanto a hidratação quanto o aporte de carboidrato, antes, durante os treinos e provas, estavam muito aquém do de necessário. Então, isso ocorreu uma fadiga precoce. A cãibra vem e aquilo que todo mundo sabe. Então, a cãibra vem a... É meio que... Você para o... É, para um pouquinho e volta. Volta a cãibra. Então, a ideia sempre da cãibra é investigar primeiro o que estava ocorrendo. No caso do Silvio, a gente chegou à conclusão que é uma cãibra totalmente relacionada apenas ao exercício ali e, principalmente, esses erros nutricionais dele. É um cara que já está com um treinamento bom, um volume de treino bom, já tem uma experiência em corrida. Ele estava habituado a fazer isso, mas a parte do funcionário estava deixando muito aquém do necessário. Então, a ideia principal foi corrigir esses fatores. A Carol montou aí um plano para ele ser profissional, porque ele está seguindo muito o mérito dele para ter essa disciplina de seguir. Esse terreno, vejo isso muito breve. Já está vendo os resultados, mas em breve a gente vai ter isso de forma mais detalhada. Então, um banana não resolve. Não resolve. E acho que só para a gente não se estender demais nesse vídeo, acho que nos próximos a gente vai abordar um pouco mais sobre os controles de cargas de treinos que a gente pode fazer. Não de cargas, mas parâmetros que a gente pode adotar de treinos para a gente poder entender como está essa reposição, pelo menos, de hidratação ao longo de treinos. E depois a gente vai falar como é educado sobre a estratégia de suplementação também, que vai ser muito mais legal quando a gente vai buscar o testeário do seu. Tá aí, gostaram? A partir de agora vão ser presença constante aqui nos vídeos. Mande as perguntas aqui nos comentários que eles vão responder, quem sabe pode ser a solução do seu problema. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, quem está precisando de repente, assim como eu estava, minha alimentação estava péssima. Por isso que eu nunca mostrei meu prato, a partir de agora eu tenho mostrado. É por isso. Com algumas correções. Siga o nosso programa nas minhas sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, uma quilometragem, as redes deles também. Instagram de vocês? Meu tricarendo valente. Dr. Caio.cd. Quero que clube também, acompanha lá. Siga o nosso programa, se inscreve no nosso canal, deixe de notificação que é importante, vão acompanhar os vídeos que vão acontecer aqui ao longo da maratona, preparação até lá, tem muita coisa para rolar ainda. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que é importante, que assim que os vídeos saírem, vão ser notificados, sempre em primeira mão. Em breve, mais vídeos, beleza? E até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho